Dália, o que você fez aí pra papai... papai noel? Que que é isso que você fez? Biscoito Olha pra mamãe Biscoito? Pra quem é esse biscoito? Não sei Pra quem? Quem é que vai vir aqui comer esse biscoito de noite? Ah... não sei Papai? Papai noel Papai noel? O que mais você vai deixar pro papai noel comer? Biscoito E leite E leite Fala Feliz Natal Feliz Natal Coloca o granulado no biscoitinho Coloca Só um pouquinho Um pouquinho? Então tá bom Um pouquinho Muito bem